Olá pessoal, no vídeo de hoje vou voltar ao assunto das operações de day trade. Neste vídeo vou discorrer sobre os estudos de Daniel Kahneman, presentes em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e alguns de Nassim Nicholas Taleb em seu best-seller A Lógica do Cisne Negro. Espero que este conteúdo possa ajudar não só os traders, mas todos aqueles que se interessam pelo mercado financeiro. Bem pessoal, o vídeo de hoje eu produzi para todos aqueles que de alguma forma tentam entender as dificuldades em operar o mercado financeiro, e principalmente para aqueles que operam o mercado no curtíssimo prazo fazendo as famosas operações de day trade. Como eu disse, vou utilizar os estudos deste livro aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, que apesar de ser psicólogo, foi vencedor em 2002 do Prêmio Nobel de Economia por seus estudos na área da economia comportamental, que combina a economia com ciência cognitiva para explicar o comportamento aparentemente irracional da gestão do risco pelos seres humanos. Então, assim como no vídeo anterior em que comentei sobre o estudo da FGV, neste eu utilizarei os conteúdos de Kahneman para de alguma forma ajudá-los a entender melhor as razões que nos levam a perder dinheiro no mercado financeiro. Vamos ao que interessa. Kahneman ilustra neste belíssimo livro, que eu já li três vezes, de tão rico o seu conteúdo, que nós humanos temos duas formas de tomar decisões. Uma rápida, que ele apelidou de Sistema 1, e a outra mais devagar, que ele chama de Sistema 2. O Sistema 1 opera automático e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. O Sistema 2 aloca sua atenção nas atividades mentais laboriosas, incluindo cálculos complexos e suas operações são muitas vezes associadas com a experiência subjetiva da atividade da escolha e concentração. Os dois sistemas interagem e ambos estão ativos sempre que estamos acordados. O Sistema 1 funciona automaticamente e o Sistema 2 está normalmente em um confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração da sua capacidade está envolvida. O Sistema 1 gera continuamente sugestões para o Sistema 2, impressões, intuições, intenções e sentimentos. Se confirmadas pelo Sistema 2, essas impressões e intenções se tornam crenças e impulsos se tornam ações voluntárias. Para avaliar a autonomia do Sistema 1, bem como a diferença entre impressões e crenças, Kahneman nos propõe dar uma boa olhada nesta figura que aparece aqui ao lado. A imagem não tem nada de notável, duas linhas horizontais de diferentes comprimentos, com setas nas extremidades, apontando em diferentes direções. A de baixo é obviamente mais comprida que a de cima. Isso é o que todos nós vemos e naturalmente acreditamos no que vemos. Se você algum dia já viu essa figura, reconhece como sendo a famosa ilusão de Miller-Lyer. Como você pode facilmente confirmar medindo ambas as linhas, elas na verdade têm extensão idêntica. Agora que você já mediu as linhas, o seu Sistema 2 tem uma nova crença. Você sabe que as linhas são igualmente longas e se questionado sobre a sua extensão, você vai dizer o que sabe, mas continua vendo a linha de baixo como maior que a linha de cima. Você decidiu acreditar na medição, mas não consegue impedir que o seu Sistema 1 veja diferente. Para resistir a essa ilusão, só existe uma coisa que você pode fazer. Deve aprender a desconfiar da extensão de linhas quando há setas anexadas às suas extremidades. Para implementar essa regra, você deve ser capaz de reconhecer o padrão ilusório e recordar o que sabe a respeito. Se for capaz de fazer isso, você nunca mais será tapeado pela ilusão de Miller-Lyer, mas continuará vendo uma linha mais comprida do que a outra. Esse é um exemplo simples de como nosso Sistema 2 corrige uma intuição do nosso Sistema 1. Um outro exemplo da interação dos nossos dois sistemas. Ele nos mostra que um foco intenso numa tarefa pode tornar a pessoa efetivamente cega, mesmo a estímulos que em geral atraem a nossa atenção. No livro Gorila Invisível, Christopher Chabres e Daniel Simons demonstraram em um experimento que provavelmente muitos de vocês já viram em algum programa de televisão ou em vídeos aqui na internet. Eles montaram um curta-metragem de duas equipes trocando passes de basquete. Uma das equipes com camisetas brancas e a outra com camisetas pretas. Os espectadores do filme são instruídos a contar o número de passes feitos pelo time de branco e a ignorar os jogadores de preto. Essa tarefa é difícil e absorve completamente a nossa concentração. No meio do vídeo, uma mulher usando um traje de gorila aparece, atravessa a quadra, bate no peito e vai embora. O gorila fica à vista por 9 segundos. Milhares de pessoas assistiram o vídeo e cerca da metade delas não observou nada de incomum. É a tarefa de contar e, sobretudo, a instrução de ignorar uma das equipes que causa a cegueira. Ninguém que assistir o vídeo sem ter que realizar essa tarefa deixaria de ver o gorila. Ver e se orientar são funções automáticas do sistema 1, mas eles dependem da locação de alguma atenção ao estímulo. A observação mais notável nesse estudo é as pessoas acharem os seus resultados muito surpreendentes. As pessoas que não viram o gorila ficam inicialmente convictas de que ele não estava lá. Não conseguem imaginar que deixaram de ver um evento tão chamativo. O estudo do gorila ilustra dois importantes fatos acerca de nossas mentes. Podemos ficar cegos para o óbvio e também somos cegos para a nossa própria cegueira. Esse estudo já nos mostra que o esforço na utilização do sistema 2 tira a capacidade perceptiva do sistema 1. O livro é bastante denso e vários estudos mostram as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas que interagem em nossa mente. O sistema 1 é mais intuitivo e nos ajuda nas decisões rápidas do dia a dia. Por exemplo, dirigir o carro. Para quem já sabe, é um processo completamente intuitivo em que não precisamos acionar o sistema 2 para decidir qual marcha precisamos engatar ou a hora que vamos pisar no freio. Já o sistema 2 é mais lógico e concentrado, e por isso nos exige um esforço mental. Justamente por isso o nosso sistema 2 é preguiçoso. Vamos a mais um exemplo simples do livro. Não tentem resolvê-lo, apenas dê ouvidos à sua intuição. Um bastão e uma bola custam 1 dólar e 10 centavos. O bastão custa 1 dólar a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Um número veio à sua cabeça, 10 centavos. A marca desse problema simples é que ele traz uma resposta que é intuitiva, atraente, porém errada. Faça as contas e veja por si mesmo. Se a bola custa 10 centavos, então o custo total será de 1 dólar e 20 centavos, 10 centavos pela bola e 1 dólar e 10 centavos pelo bastão. A resposta correta é 5 centavos. É seguro presumir que a resposta intuitiva também veio à mente de alguns que acertaram o número correto, mas esses, de algum modo, deram um jeito de resistir à sua intuição. Kahneman usou o problema do bastão e bola para estudar uma questão central. Até que ponto o sistema 2 monitora de perto as sugestões do sistema 1? O seu raciostínio foi de que sabemos um fato significativo sobre qualquer um que diz que a bola custa 10 centavos. Essa pessoa não checou ativamente se a resposta estava correta. Seu sistema 2 endossou uma resposta intuitiva que poderia ter sido rejeitada por um pequeno investimento de esforço. Milhares de alunos universitários responderam o problema do bastão e bola e os resultados são chocantes. Mais de 50% dos alunos das universidades de Harvard, MIT e Princeton deram a resposta intuitiva e incorreta. E em universidades menos seletivas a taxa foi superior a 80%. O problema do bastão e bola traz uma observação importante. Muitas pessoas são super confiantes, inclinadas a depositar excessiva fé em suas intuições. Elas aparentemente acham o esforço cognitivo no mínimo desagradável, então o evitam o máximo que podem. Sem ter que citar os diversos estudos presentes deste livro, a conclusão é que os dois sistemas em nossas mentes estão constantemente se sabotando e ao mesmo tempo tentando facilitar a nossa vida. O sistema 1 cria atalhos mentais para facilitar nossas decisões diárias e tornar a nossa vida mais fácil. Mas essa intuição criada frequentemente nos leva a decisões equivocadas. O sistema 2 exige maior esforço mental e é ele que molda as nossas intuições, se não evitando decisões erradas, pelo menos nos ensinando a acertar nas próximas. Essa intensa batalha entre os dois sistemas nos faz buscar o que Kahneman chama de conforto cognitivo. A busca por esse conforto torna nossas mentes uma máquina de tirar conclusões precipitadas. É de nós seres humanos buscarmos uma comunidade e acabamos assumindo crenças que não são nossas. Isso nos tira a capacidade individual de tomar decisões mais acertadas e acabamos seguindo a crença dos outros. Essa evidência mostra que as pessoas têm maior probabilidade de serem influenciadas por mensagens vazias e persuasivas. As pessoas buscam dados que tenham maior probabilidade de se mostrarem compatíveis com as crenças que possuem no momento. Em A Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb apresentou o conceito da falácia narrativa para descrever como histórias distorcidas do nosso passado moldam as nossas visões do mundo em nossas expectativas para o futuro. Falácias narrativas surgem de nossa tentativa contínua de extrair sentido do mundo. As histórias que as pessoas consideram atraentes são simples, atribuem um papel muito maior ao talento, à estupidez e intenções do que à sorte. Taleb sugere que os humanos se iludem constantemente construindo relatos inconsistentes do passado e acreditando que são verdadeiros. Kahneman chama isso de a ilusão de compreensão. Você constrói a melhor história possível a partir da informação disponibilizada a você, e se for uma boa história você acredita nela. É um paradoxo, pois é mais fácil construir uma história coerente quando você sabe pouca coisa. Essa convicção de que o mundo faz sentido repousa em um alicerce seguro, a nossa capacidade quase ilimitada de ignorar a nossa própria ignorância. Isso nos leva ao que ele chama de uma robusta ilusão cognitiva. Nos faz avaliar a qualidade de uma decisão sem considerar se o processo foi sólido, mas sim se o resultado foi bom ou ruim. Ou seja, nunca saberemos se foi por mera sorte. Taleb chama isso de iludido pelo acaso, título de um de seus livros. A ilusão de que se compreende o passado alimenta a ilusão adicional de que se pode prever e controlar o futuro. Daniel Kahneman, ao ser convidado para falar para profissionais do mercado financeiro, resolveu estudar várias pesquisas antes de fazer a sua própria, que acabou resultando no que ele chamou de ilusão da habilidade de investir. Pesquisas feitas chegaram a resultados que mostravam que investidores mais ativos obtiveram os piores resultados, ao passo que investidores que fizeram menos operações conquistaram os retornos mais altos. Analisando o outro lado de cada transação, em geral, instituições financeiras e investidores profissionais que estão prontos para tirar vantagem dos erros que os investidores individuais cometem, e assim eles justificam o apelido de smart money que esses profissionais aplicam a si mesmos, Kahneman concluiu que embora profissionais sejam capazes de tirar uma quantia considerável dos amadores, poucos traders são dotados de habilidade necessária para superar o mercado constantemente, se é que há algum que consiga ano após ano. Sua conclusão foi que mesmo investidores profissionais, incluindo aí gerentes de fundos, são reprovados em um teste básico de habilidade. Conquistas constantes. Há um consenso geral entre os pesquisadores de que praticamente todos os traders, quer saibam, quer não, e poucos sabem, estão disputando um jogo de azar. Kahneman não tinha dúvida de que tanto suas descobertas como as suas implicações seriam rapidamente varridas para debaixo do tapete, e a vida seguiria em frente como antes. A ilusão de habilidade é apoiada por uma poderosa cultura profissional. Sabe-se que as pessoas podem manter uma fé inabalável em qualquer proposição, por mais absurda que seja, quando ela é sustentada por uma comunidade de crentes que pensam igual. Dada a cultura profissional do mercado financeiro, não é de surpreender que grande número de indivíduos nesse mundo acredite estar entre os poucos escolhidos capazes de fazer o que acreditam que os outros não podem. Como argumentou Nassim Taleb, avaliação inadequada sobre a incerteza inevitavelmente leva os agentes econômicos a assumir riscos que deveriam evitar. Entretanto, o otimismo é altamente valorizado, socialmente e no mercado. As pessoas e empresas antes recompensam gente que fornece informação perigosamente enganosa do que gente que fala a verdade. Como observou o psicólogo Daniel Gilbert, desacreditar é um trabalho árduo e o sistema 2 se cansa facilmente. As ilusões cognitivas são geralmente mais difíceis de reconhecer do que as ilusões perceptivas. A voz da razão talvez seja muito mais fraca do que a voz em alto e bom som de uma intuição equivocada. E questionar as suas intuições é desagradável quando você enfrenta o estresse de uma decisão importante. Se eu puder terminar com uma reflexão para todos aqueles que atuam no mercado financeiro, chamaria a atenção para termos consciência que a nossa mente está em constante conflito, com o sistema 2, mais lógico e racional, tentando gerenciar o nosso sistema 1, mais emocional e intuitivo, o que é praticamente impossível no curtíssimo prazo. Tenhamos consciência de nossa natureza humana. Um forte abraço e até o próximo vídeo.